SHINY BLEEM LEGENDARY SEED BOYS GO, 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 GO Chama o mano num velho taxe, não chama o mano num velho taxe Chama o mano num velho taxe, vou tropeze, está no setaxe We me chamou de buguinho, mas vou fazer um coro pra te bazelari Vocês podem mandar beef e soltar uma da bip e não dá uma ligari Dizem que esta é longa por isso é que a tropa solta a jandari Mano, tua vida é outro mundo, não se agama, vai ver se não vai ficar aí Chama o mano num velho taxe, não chama o mano num velho taxe Chama o mano num velho taxe, vou tropeze, está no setaxe Não chama o mano num velho taxe, não chama o mano num velho taxe Chama o mano num velho taxe, vou tropeze, está no setaxe Fui que falar da minha vida, tipo que tivemos contato sexual Comportamento de ex-obcecada, que quando meu velho quer ser bebe atual Então esquece, estou focado no que eu penso Tu nem sabes o período menstrual da tua baby Mas queis acompanha que eu penso Uma faca e eu que sou do bairro, minha mãe sangra Nem precisei de abrir o livro dela pra lhe fazer entender que eu penso Entrei vizinha, estrebarra e não sou delinquente Só foda só tua vista e roupas com marcas, dá me lembrei pra quê? Cata não é branca, tamo acho que falama Quero mais dinheiro, mais bitches e fama Mas a mama disse que primeiro andar Então penachada, já não ligo reira Ficou puta mais alto com o primeiro andar Ui, e o flow tá doce, não segue Chama a minha taxi Levo todos os niggas são paxi Tô sempre em frente motorista E o botão nem sente vergonha de ser cobrador Já nem uso mais canetas e folhas Porque quando escrevo, cheio nem marcador Dique, passo o beat com energia E isso tô a fazer a questão de girador Então chama o mano num velho é taxi Não chama o mano num velho é taxi Chama o mano num velho é taxi Vou tropear distante sem taxis Então chama o mano num velho é taxi Não chama o mano num velho é taxi Chama o mano num velho é taxi Vou tropear distante sem taxis Não vale a pena se mentir Porque depois ninguém vai tacudir Se eu ponder mas não é preciso aplaudir Te aconselho eu sou a desistir O assunto é confusão, acredita que eu faço desfaço Sempre a levar este puto nesse que me caço Tu a levar os rap pra poder me chamar Transporte, medo de vocês educativos e é tipo decona Medo de vocês educativos e é tipo decona Reparação que não é fácil eu sou pior Que essa vive minha posa incomoda Eu tenho um corto de cabide Não quer saber a tua indigência Essa foto é o que você diz Não, nem sei pra te agradar Mas sei pra ser feliz Cuidado com quem anda Se obedecer a minha velha Ajudei por mim a que hoje se transformaram em abelha Não fala da minha vida Não tem nada a ver contigo Quem deixa de se acreditar Nunca fui amigo Medo de vocês acredita Vou nunca te viver Como tome deles rap e nunca frio Tenho mais rimas que pergunam La pude A pessoa canta o pé Quando me cabula Eu faço rap é pra mostrar que vocês Só não sei mentir Sou melhor da minha geração Toa tudo aqui Me chamou de pouquinho Mas vou fazer um coroa xibanzelari Vocês podem mandar bife Soltar uma da bife Não dá uma ligari Dizem que esta delonga Por isso é que a tropa solta jandari Mano tua vida outro mundo Não se é gama Vai ver se não vai ficar Chama o mano num velha táxi Não me chama o mano num velha táxi Chama o mano num velha táxi Meu tropa é distante ser táxi Então chama o mano num velha táxi Não me chama o mano num velha táxi Chama o mano num velha táxi Meu tropa é distante ser táxi Tchau